Hoje alcançar, guia-me pela mão, Senhor, guia-me pela mão, Senhor. Se o meu caminhar exigir batalhar, lança os mil satanás, minha irmã, socorrer-me e o ver, meu Senhor salvador, guia-me pela mão, Senhor. Guia-me pela mão, Senhor, socorrer-me e o ver, meu Senhor salvador, guia-me pela mão, Senhor, guia-me pela mão, Senhor. Eu quero subir mais alto que eu puder, sou pra te ver, olhar para ti. Me chama a sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai, sou pequeno demais, me dá a sua paz, largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor, meu bem maior, faz um milagre em mim. Como os aqui, quero subir mais alto que eu puder, sou pra te ver, olhar para ti. Me chama a sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai, sou pequeno demais, me dá a sua paz, largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor, meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor, meu bem maior, faz um milagre em mim.